Olá rapaziada, aqui quem fala é o Ale do canal Online Plays, hoje eu vou estar trazendo o meu primeiro vídeo aqui para vocês E nesse meu primeiro vídeo galera, eu vou estar mostrando para vocês um servidor que a gente está em desenvolvimento Que é o Dragon Craft, ele está em mais ou menos uns 90% já finalizado A gente ainda está terminando ele, eu e a galera da Staff, vou estar colocando o canal do pessoal na descrição também Que está fazendo parte da Staff, que está ajudando no desenvolvimento do servidor Esse servidor nosso, ele já tem mais ou menos uns 9 anos, quando foi a última vez que ele estava ativo Vou até colocar o vídeo da galera que divulgou ele na descrição Vou colocar todos os vídeos desse servidor, agora hoje em dia, como a gente já está em 2024 O servidor já está bem diferente, está mais atualizado, a gente está com uma data prevista para lançar A gente está querendo lançar lá para o mês que vem Tá? Que a gente está finalizando aqui certinho Ele E falta comprar a hospedagem, o site já está pronto, mas eu ainda não vou fazer divulgação de site, nem nada Vou estar mostrando só o servidor mesmo, por enquanto Beleza? Então vamos lá, vou lá no spawn mostrar para vocês Esse daqui é o spawn do nosso servidor galera, onde você vai nascer, onde o player normal vai nascer Quando você nascer no server, você vai nascer com esse kitzinho, que é o kitzinho inicial O kitzinho padrão aí Vai nascer com um livrinho aqui para ajuda, vai estar explicando tudo aqui Tudo bem detalhado, tá? Para vocês conseguirem entender certinho Vou dar um barra clear aqui Esse livro ali vai estar explicando as warps que tem, tudo que tem no servidor, tá bom? É, logo aqui no spawn de cara, você vê o discord, para você poder vincular a sua conta galera Você dá um barra vincular discord aqui Você consegue estar vinculando a sua conta, tá bom? Aqui está a minha conta, tá? Eu vou colocar esse negócio embaçado aí para poder proteger a minha conta também, tá bom? Aqui você clica para entrar no discord do servidor, tá? Eu não vou clicar aqui, mas se você clicar aqui na hora que você estiver no servidor Você vai lá para o discord Aqui você vê o mito atual, né? Que no caso é eu Fiz almas É, vem aqui, ó Tem a pesca Warp pesca Aqui você pega uma vara para poder pescar Você vai pagar 10 mil, tá? Ela tem level No caso, quando você estiver jogando aqui, vocês vão ver como que é certinho Você vai aqui e vai no mundo da pesca Aqui explica tudo certinho, bonitinho Aqui galera, você vai pescar E você vai ganhar suas recompensas Você ganha sua recompensinha, você vem aqui e vende, tá bom? É, vamos lá Aqui no spawn Vocês podem ver que é bem aqui do lado, né? A pesca, bem aqui do ladinho aqui mesmo É, aqui no spawn tem o baú, o ender chest Caso você quiser guardar alguma coisa, né? É, vamos lá Esse spawn aqui, galera Quem fez para mim foi o xmiczinho, tá? O contato dele vai estar na descrição também No discord dele Caso vocês precisarem de algum trabalho dele É, eu recomendo muito, tá? O menino manda muito aí na construção É, galera, aqui tem a warp caixas, tá? Vou mostrar aqui o menu de warp para vocês Vamos começar Aqui do spawn onde a gente estava Aí temos as caixas, né? Vamos clicar aqui Aqui na warp caixas É, a gente tem três caixas Caixa diária Caixa semanal Caixa VIP Aí a gente vai digitar aqui, ó Barra care Para poder pegar uma care Caixa diária care Você consegue pegar essa chave Uma vez no dia, né? Eu vou conseguir pegar mais Porque eu, como eu estou com a tag de diretor, né? É, caixa semanal E a caixa VIP A caixa VIP é só jogador VIP, tá? Consegue pegar Aí você vem aqui na caixa diária, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem Tá sem som mesmo, tá? Mas ele toca uma musiquinha Eu tirei para não atrapalhar o vídeo Aqui você jogou na caixa Caixa diária Todo dia você vai conseguir ganhar um item, tá? Aqui a gente ganhou um livro Fortuna 3 Para quem quer colocar na picareta Essas coisas já Está muito bom Aqui a caixa semanal Se você quiser ver o que vem nela Eu vou dar um GM0 para mim Você consegue ver também o que vem nela, tá? Tem uns itens Bonitinho aqui Caixa VIP também, ó Bonitinho, tá bom? É, vamos lá Barra warp Galera, a gente temos Tem uma rank up, tá? Temos 10 ranks Despojado Andarilho Ladrão Bandido Caçador Cavaleiro Guerreiro Piromante Feiticeiro E Mago Supremo, tá? É, eu vou mostrar só a primeira Para vocês verem A primeira e a última, né? Você dá barro warp e mina aqui Você vem na mina despojado, certo? Aí para você poder minerar Você pega um kit noob Que vem com a picareta Tudo certinho Aqui, galera Você vem Vai fazer sua mineração aqui Bonitinho Vai aumentando seu dinheiro Lá Certinho, tá bom? Ali não tá mostrando Meu dinheiro muito, ó Porque eu já tô com bastante dinheiro Então ele mostra de mil e mil, né? Olha lá Tô com 92 Vai para 93, certo? Tá, viu? É E aqui tem a mina É Você minerando Você encontra esponjas, tá? É Recompensa Aí você ganha essa recompensa aqui Você vende elas aqui Quando você tá com uma picareta mais forte Você encontra mais Mais fácil, tá? Essas esponjas E Cada rank Tem sua mina Então aqui é o rank despojado A andarilha é outra E assim sucessivamente Eu vou lá na última para vocês verem Barro warp Mina Mago Supremo Você tem que colocar o nome da mina, tá? Ó Essa daqui é a Mina Mago Supremo Galera Toda a construção do servidor Foi feita pelo X-Mixin, tá? Total créditos aí a ele, mano Ele não manda muito Então Essa aqui é a última mina E cada rank que você vai upando Você vai ganhando mais Na mineração, tá? Mais esponjas também Você ganha elas mais fáceis Tá bom? Vamos lá na No spawn Pra você conseguir fazer qualquer coisa Você tem que ir no spawn, tá? Quando você tá nas minas Aí vamos na loja do servidor Essa aqui é a loja do servidor Tá? Ó A loja Do servidor Essa aqui é a loja oficial, tá? Aqui tá mostrando certinho Pra onde tem as coisas Aqui em cima nós temos os blocos Os blocos em geral Pra quem vai construir E aqui embaixo a gente encontra Plantações Armaduras Livros Plantações aqui, ó Tá? A gente encontra tudo certinho Tudo bonitinho Ó Os créditos Vamos lá Warp Arenas Galera A gente tem FPS Lua Gen Arena X1 Mina PVP Arena Vamos na FPS primeiro Vou mostrar uma por uma, tá? FPS bem simples Zona mesmo Jeitão raiz Warp Lua, galera Aqui na Warp Lua Você consegue tá minerando Essas esponjas Mas, né? É uma arena Então sempre tem que tomar cuidado Na hora que você entra em PVP Você não consegue deslogar, tá? Tem que ter um sistema de PVP bem seguro Se o player desconectar Ele perde todos os itens, tá? Então ele tem que esperar os segundos Pra ele sair do modo PVP Pra ele conseguir sair daqui, tá? Então Você minerou aqui suas esponjinhas Aqui na Lua Minerou suas esponjas Você vai na Warp e trocar É o NPC Aqui na Warp NPC A gente tem bastante coisa Troca suas esponjas Aí você tem aqui suas esponjas Você consegue pegar esses itens, tá? Ó Temos aqui os nomes Uns nomezinhos criativos, né galera? Que a gente teve aí Tem as armaduras, tá bom? E assim sucessivamente Tá? Aqui temos bastante itens Legais aí Pra vocês se divertirem Vamos continuar lá nas arenas? A gente tava na Shen agora, né? Barro Arp Galera Quando você entra na Shen Você vem com uma armadura, tá? Pode perceber aqui, ó Que você vem com uma armadurinha Você só consegue vir assim, tá? Você tem que tá com o inventário vazio E... Aqui na Shen Você vai tirando o seu PVP Ali no chat Vai mostrando quantas kills Você está, tá? Então, entrou um aqui Eu derrubei Vai ficar x armas Com uma kill Entendeu? Isso aí vai ficando ali no chat Aí a gente só consegue dar o comando Barra spawn Ou Barra Shen sair Pra gente sair, tá bom? Barro Arp Vamos na Arena X1 Arena X1 A gente tem que desafiar alguém Pra ir no X1, né? Barra X1 desafiar E a gente coloca o nick do player E o dinheiro que a gente queremos apostar Barro Arp Vamos na mina PVP Galera, na mina PVP A gente ainda não definiu Os blocos que vai ficar ali, tá? Vocês podem desconsiderar Os diamantes aqui, tá? Não vai ser só o diamante que vai ter Vai ter outros blocos aqui também Pra ficar um pouquinho mais hard, tá? E na mina PVP, galera Aqui da linha pra frente Aqui tem PVP, tá? Daqui pra trás não tem Na mina PVP Você vai conseguir pegar uns blocos aqui Mais fácil, né? Como todos esses que estão aí E vai vender mais caro, né? Do que na mina normal Porém, é uma mina que tem PVP, né? A qualquer momento pode chegar um player aqui E se combar aí no PVP Tá bom? Vamos sair da mina PVP Vamos dar o Arp Aqui agora a gente tem a arena principal do servidor Tá, galera? A arena... A raiz, né? A raizona Dá um geminho aqui Pode ver ali Construçãozinha Perfeitinha Galera, entrou aqui e já era, mano Só consegue sair no comando Ou se o cara for bom aqui Pra poder pular Eu nunca consigo sair Então já saio logo voando Que eu tenho permissão Vamos lá Na Warp Tá, arenas acabou Eventos, galera A gente tem os eventos Negócio Vocês podem ver aqui Que nos eventos mostra Quantas vitórias a gente tem em eventos Eu ainda não participei de nenhum E mostra os tops jogadores Tá aí eu e o X-Mixinho Que é os únicos que já entrou no serve Até o momento Tem um outro pessoal Mas ainda não carregou aqui Porque eles ainda não entrou Depois que nós colocamos esses eventos Eventos Aqui a gente tem os eventos Fastcraft A gente ainda vai configurar o horário Dropper Temos o fact Labirinto Paintball Parkour Corrida Festa 1 Spliff Slig Slig, né Sumo Fastclick Twist Colão Loteria Matemática Palavra Kiss Desembaralho Galera, a gente tem bastante eventos Pra você se divertir O dia inteiro O dia inteiro No servidor Você jogando Vai estar rolando um evento Você pode vir aqui no evento Barra eventos Você pode fazer uma votação Você vai poder clicar aqui Você vai poder comprar o evento Pra ele começar a iniciar Entendeu? Tem como Galera, tem como se divertir muito Nesse servidor É, vamos lá É, galera NPC é onde eu mostrei pra vocês, tá É, que você troca suas esponjas E nos terrenos É onde tem o mundo dos plotments, tá Aqui é o mundo dos plotments Ali é um armazenamento Que a gente fez pra testar, tá É, eu vou lá no meu plotment Pode ser no seu plotment Se dá barra PH, né Padrãozinho Todo mundo quase já conhece E aqui no seu plotment, galera Você faz sua casinha Faz sua plantação E na sua plantação Você não precisa ficar quebrando ela E ficar indo vender, tá Ela armazena Da barra armazen Ela armazena automática, tá bom Ela vai armazenando automático Tá Aí você só clica aqui em vender E você vende Ela não precisa ficar quebrando Ela quebra automática E vai pro seu armazenamento Qualquer plantação, tá Qualquer plantação do jogo É, e outra coisa, galera Essas plantações Você recebe um valor No rank despojado Rank andarilha Rank andarilha é outro Outro rank é outro, entendeu E assim, sucessivamente, tá bom E galera, é a decoraçãozinha Que a gente fez Uma decoraçãozinha básica Nas ruas dos plots Tá bom Vamos lá Barro arping Aqui temos o arping encantamentos Eu acredito que a galera Vai usar bastante aqui, né Comprar a experiência E o lápis azul Você pode encantar aqui A picareta Algum item seu Você consegue também Trocar o nome, tá Se você for VIP Você consegue colocar Nome colorido Barro arping Galera, aqui a gente Temos o menu VIP, tá Somente o jogador VIP Consegue acessar Vamos lá no spawn VIP, ó Aqui a gente Temos o spawn VIP, galera Olha o spawn lindo, cara Muito lindo esse spawn Aqui o spawn VIP Onde os jogadores VIPs Vão nascer, tá É Aqui só tem acesso VIP, né Como eu já disse Vamos lá no menu VIP Temos a mina VIP A mina VIP aqui Já tá certinho, tá Galera Vai ser esmeralda mesmo Aqui na mina VIP Você ganha um valor específico Depende muito do seu VIP Aqui também tem Outros tipos de esponja Tá passando um avião Bem agora Pra o avião passar Pra continuar a gravação Galera, aqui na mina VIP A gente tem uma esponja rara Esponja épica Esponja lendária A picareta também Já é outro valor Então VIP tem uma vantagem Em cima, tá bom Vamos lá no spawn Barro arping Na loja VIP Galera, loja VIP Também Tem livros Tem armaduras Vai ter outras coisinhas aqui Vai ter uns NPCs pra trocar item Vai ter umas caixas aqui também VIP Tá É VIP vai ter uma vantagemzinha É Vamos lá no spawn Barro arping Galera, o menu de warp acabou Os eventos também já mostrei Mostrei a pesca pra vocês A gente tem o sistema de mito, né O mito atualiza o que é automático É O mito perdeu, o mito já atualiza o que é automático Tá Aqui tá mostrando essa skin Porque eu não tenho skin Eu tô usando o t-launch Então Quando alguém for alguém Que tem uma conta original Que tem skin Ela mostra aqui, tá bom É o lixeiro Vai limpar o Então agora, né E Vamos lá O que é que eu ia mostrar pra vocês mais aqui Barro arping Ah tá, galera A gente também tem o menu VIP É No caso, tipo O jogador VIP, sabe É Vou mostrar aqui pra vocês O VIP Ou tanto Qualquer jogador normal Consegue acessar esse menu Barra VIP Aqui no menu VIP Tá vendo Eu tenho crédito aqui Porque eu adicionei pra mim Mas aqui quando o player tem um VIP Mostra seu VIP Aqui mostra o histórico dos VIPs, tá Esses aqui são os VIPs do server VIP ouro VIP diamante VIP esmeralda, tá É isso aqui São testes que eu tava fazendo Aqui Quando você ativa um VIP Os itens não vai pro seu inventário não É Você tem que dar barra VIP Você tem que vir aqui E recolher sua ativação, tá Você vai clicar aqui E sua ativação vai toda pro seu inventário dos VIPs É Quando alguém comprar um VIP Alguém gravar E vocês verão o vídeo, tá bom Eu coloco aqui na descrição É galera, é isso O servidor é esse, tá Espero que vocês tenham gostado O servidor já tá praticamente quase tudo feito, né Como vocês viram Os eventos que eu mostrei A gente tá terminando, né Tem que colocar lá a mensagenzinha deles Colocar tudo certinho, tá bom E assim que a gente terminar os eventos A gente vai comprar a host também Certinho O servidor já tá bastante desenvolvido, né Como vocês estão vendo Também, galera Vou tá deixando o Discord do servidor na descrição Tá, quem quiser entrar pra acompanhar qualquer novidade A gente sempre tá postando no Discord Quem quiser acompanhar com a gente Chamar a gente no privado, tá bom Só entrar em contato conosco Galera, peço a ajuda de vocês que deixem um like Peço a ajuda de vocês que divulguem Pra quando esse servidor lançar A gente conseguir lotar ele Vamos bater a meta aí de 100 players Na divulgação, na inauguração dele E conto com a ajuda de todos vocês Deixa o like no vídeo Se inscreva Ativa o sininho E é nóis Falou